Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre o Iluminismo e o Antigo Regime. Primeiramente, vocês observam aí esse ambiente, é a Praça dos Três Poderes. Essa imagem representa aí a síntese de três elementos. A Praça dos Três Poderes é a sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Nossa Constituição de 1988, atual, ela estabelece a divisão dos três poderes que são harmônicos e independentes. O Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, a existência desses três poderes, pela nossa Constituição, que estabelece o Estado brasileiro como Estado laico, ele vem aí, ele remota justamente a época do Iluminismo. Nossa Constituição, ela se baseia no movimento conhecido com o Iluminismo, que nós vamos aí ver como tudo aconteceu. O Iluminismo foi um conjunto de ideias que teve origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII. Esse pensamento do Iluminista, ele vai ter expressão na França, na independência dos Estados Unidos, na França com a Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, no movimento de independência da América Latina, inclusive no Brasil. Iluminista é um movimento intelectual e os Iluministas são esses filósofos que desenvolveram essas ideias. Então, é necessário a gente tentar entender qual é o contexto histórico que o Iluminismo surgiu. O Iluminismo é uma nova forma de compreender o mundo, baseado pela razão, pela ciência, pela liberdade. Só que esse racionalismo, ele vem desde lá o Renascimento Artístico. Se o Renascimento Artístico colocou em voga o racionalismo na arte e nas ciências, o Iluminismo colocou isso no campo da política e no campo da economia. Então, segundo esse pensamento do racionalismo, que vai desembocar na Revolução Científica e também na Revolução Ideológica do Iluminismo, tinha como ponto de partida a crença na razão, o ideal do progresso. Então, o Iluminismo vai para o campo político e econômico. A Revolução Científica, o campo das ciências. E o Renascimento, que foi muito anterior, em relação às artes. Então, nós tivemos como percursores do Iluminismo, o Bacon com sua experimentação científica, o Descartes com a questão da dúvida, o Luke com a teoria política dos direitos naturais, o Newton com as leis gerais do universo e o Kant com a autonomia do pensamento. Então, esses pensadores levam para a gente ao campo da ciência, cujo campo da ciência tem um método, o método da observação, o método da experimentação e o método da concretização desse ideal chamado racionalismo. E aí, o que esses pensadores fizeram no campo da ciência e no campo da política, como o Luke, faz com que os pensadores do Iluminismo busquem compreender as relações humanas, isso no campo das relações humanas, no campo das relações sociais e no campo das relações políticas. E aí, essa crença aqui, o racionalismo, que vem lá do campo da arte e das ciências, é utilizado para compreender as relações humanas, as relações sociais e as relações políticas da sociedade. E, para isso, faz necessário entender o que estava vigente naquele período em que surgiu o Iluminismo. A isso, os historiadores dão o nome de Antigo Regime. O Antigo Regime é um período de transição entre o feudalismo, a crise do feudalismo, e o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo. Então, esse Antigo Regime está associado do ponto de vista econômico ao mercantilismo, do ponto de vista político ao absolutismo, do ponto de vista social à sociedade instrumental. Então, o Iluminismo desestrutura as bases do Antigo Regime. O Iluminismo vai se contrapor a esse Antigo Regime e vai propor um novo regime. Daí o nome, porque esse nome, Antigo Regime, é uma expressão criada pelos filósofos Iluministas, para se referir ao período em que eles viviam e propondo um novo modo de vida. Então, o conceito de Antigo Regime é um regime político e econômico e social que vigorou do século XV ao século XVIII, caracterizado por uma economia baseada na agricultura no comércio, numa sociedade fortemente estratificada e pelo absolutismo que figurou nos países europeus, com exceção da Inglaterra e da Holanda. Opa! Por que é que a Inglaterra e a Holanda não desenvolveram práticas daquilo que nós chamamos de Antigo Regime? Então, não é necessário a gente observar que, como nós vimos, a Inglaterra passou pelas Revoluções Inglesas. Então, a Revolução Inglesa estabeleceu o quê? Um regime parlamentar. Certo? Então, nós não tínhamos uma monarquia absolutista. Apesar da Inglaterra ter práticas mercantilísticas, mas isso não configura a ideia da Inglaterra ser uma nação considerada do Antigo Regime. A mesma coisa se refere à Holanda. A Holanda você tem aí a mesma sistematização que a Inglaterra. Então, de certa forma, é necessário a gente entender que a ausência das práticas absolutistas, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, não relacionam esses países à questão do Antigo Regime. Não quer dizer que não houvesse práticas mercantis naqueles países. Aliás, tem que lembrar que a Holanda era que, durante certo tempo, praticava o mercantilismo açucareiro aqui no nosso açúcar, no Brasil. Então, tanto a Inglaterra e a Holanda, elas se afirmaram enquanto elemento comercial, porque elas desenvolveram seu capitalismo através da criação de bancos, de bolsas de valores, de companhias comerciais. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico dessas duas nações. Então, voltando aí. A nível político, você tem o absolutismo. A nível econômico, você tem o mercantilismo. A nível social, você tem uma sociedade de ordens. E aqui, acrescentando, a nível cultural, você tem o barroco. Então, o Estado absolutista, ele é marcado por toda essa estrutura de sustentação, de renda do Estado, da igreja, pela nobreza feudal, com o apoio da burguesia e a exploração da classe trabalhadora através dos impostos. Então, voltando aí, o que é mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas estabelecidas pelo Estado moderno, que é o Estado absolutista. Ele tem como característica principal o protecionismo, o metalismo, a balança comercial favorável, o monopólio comercial e o pacto colonial. Então, cada país, você já estudar, em módulos anteriores, que cada Estado tinha a sua própria prática mercantil, que diferenciava esses países. Então, o iluminismo, obviamente, se opõe ao antigo regime. Então, eles vão criticar o absolutismo e vão defender novas formas políticas, ou a república ou a monarquia constitucional, que nós vamos chamar aí de liberalismo. Vão criticar do ponto econômico ao mercantilismo e vão defender a liberdade econômica, o liberalismo. Vão se opor à sociedade estamental e vão defender uma sociedade igualitária, igualitária do ponto de vista jurídico. Vão combater a influência da igreja e da intolerância religiosa e defender justamente liberdade religiosa e tolerância. Justamente por quê? Porque nós já temos vivenciado a reforma protestante. Os iluministas vão combater a liberdade de pensamento e defender a liberdade de expressão. Então, essa estrutura é definida pelos iluministas. Uma sociedade igualitária, um governo constitucional e uma economia liberal. Todas elas tendo como ponto central o racionalismo. Ou seja, era necessário essas estruturas aí. Então, aqui você está vendo esta pintura que representa justamente o ideal do iluminismo. Certo? A razão que está com o cetro, a liberdade está em pé. Olha a gravura, o que está dizendo? A liberdade está em pé. Certo? O cetro da razão, o cetro da razão combate o fanatismo e a ignorância. Então, o iluminismo teve isso. A mesma coisa que você tem nessa gravura aqui. Não é? A planfletagem, ou seja, a divulgação do conhecimento de maneira mais prática, mais direta junto à população. Então, a obra mostra a panfletagem como novas ideias de uma sociedade, os filósofos e suas ideias que representam a luz e uma sociedade sendo modificada pela negação dos valores do antigo regime. Então, os princípios básicos do iluminismo são três. universalidade, ou seja, direito para todos. A individualidade, o direito individual, eu tenho minha própria crença religiosa, eu tenho minha própria opção política, que às vezes parece contraditório. Como é que é universal e ao mesmo tempo é individual? Universal para todos. Por exemplo, divisão de poderes estabelecido para todos, mas garantir o meu direito individual e o direito da autonomia. Esses princípios do iluminismo foram muito mais presentes na Revolução Francesa, que a Revolução Francesa trouxe essa visão progressiva que estabeleceu a soberania do povo e da razão, combatendo o absolutismo e toda forma de opressão econômica, política, religiosa. então nós temos aí os principais pensadores do iluminismo que é necessário que vocês dominem pelo menos a essência do pensamento desses grandes iluministas, não é? Porque as constituições prós iluminismo vai ser a síntese dessas ideias desses pensadores. Então vamos para ele. O Luke, nós já vimos, que é um dos percussores do pensamento iluminismo, o Luke vai defender a ideia do direito natural. Lembra que no absolutismo tem a ideia do direito divino, que o rei foi escolhido por Deus, não é aquela coisa toda. Aqui nós vamos ter os direitos naturais. Luke diz que o homem já nasce com o direito à vida, à liberdade, à propriedade e que os governos existem para preservar esse direito. Portanto, Luke desenvolve aí o que nós chamamos de liberalismo político e jurídico, o que em filosofia nós chamamos de justnaturalismo. Então ele vai defender a ideia de uma monarquia parlamentar e no campo filosófico a ideia do empirismo. O segundo que nós vamos ter é Montesquieu, na sua obra o espírito das leis, Montesquieu vai defender a ideia da tripartição de poderes. Veja que no absolutismo todos os poderes estão concentrados nas mãos do rei. Aqui não, nós vamos ter a tripartição dos poderes. Os poderes são autônomos e são independentes. Então, nesse sentido, se estabelece as normas que a lei passa a ser definida no conjunto das relações sociais. Um outro pensador é Voltaire. Voltaire vai escrever uma obra chamada Tratada sobre a Tolerância, Voltaire vai criticar o clero, criticar a intolerância, vai defender a igualdade jurídica e também vai defender a liberdade de expressão e uma monarquia ilustrada que nós vamos ver mais na frente. Rousseau vai trazer para nós um radicalismo dentro da estrutura do iluminismo, porque ele vai defender a soberania popular. Veja que interessante, né? O iluminismo de Rousseau estabelece que o poder do povo, quer dizer, o povo está acima, né? A vontade do povo se estabelece nas decisões e através de outra forma de pensar que ele vai explicar que o homem, na teoria do bom selvagem, que o homem nasce puro, a sociedade o corrompe. Então, nós vamos ter aí de Deroth e da Lambert, que são os grandes nomes do iluminismo na elaboração da enciclopédia, né? A enciclopédia hoje, que nós utilizamos a Wikipédia, certo? Lá, durante o iluminismo, nós tivemos as primeiras enciclopédias, que é a síntese da produção do conhecimento humano. E aí, nós vamos agora para o campo econômico. Nós estudamos a questão do liberalismo político e o pensamento da democracia do Rousseau, né? e agora nós vamos para o liberalismo econômico. O liberalismo econômico está também alinhado a um outro processo. Havia uma oposição ao mercantilismo. Essa oposição ao mercantilismo se deu em dois campos. Na fisiocracia, que é a visão do liberalismo francês, que defende, assim como o próprio liberalismo, a não intervenção do Estado na economia, só que para os fisiocratas, a riqueza estaria na agricultura. Já no liberalismo econômico do Adam Smith, nós temos aí a não intervenção do Estado na economia, mas o estabelecimento da lei da concorrência, da oferta e da procura, da divisão do trabalho, onde para Adam Smith, a fonte de riqueza não é a agricultura, como defendem os fisocratas, mas é o trabalho. Lembrando que na sociedade capitalista, a fonte de riqueza é a exploração. Então, Adam Smith estabeleceu o liberalismo econômico, o que nós chamamos de liberalismo inglês. Então, veja, você tem dois liberalismos, o francês e o inglês. Na época do iluminismo, qual foi o que se estabeleceu de maior forma o liberalismo inglês, portanto, o liberalismo de Adam Smith, que é considerado o pai da economia liberal, do liberalismo econômico. Então, imagine aí, você tem o mercantilismo e o absolutismo e as sociedades estamentais condenadas pelo iluminismo. Certo? Só que aí aconteceu uma coisa interessante, que nós damos o nome de despotismo esclarecido. O que aconteceu? Alguns reis, alguns monarcas europeus, eles decidiram aplicar ideias iluministas em seus estados absolutistas, como forma de modernizar os seus estados, mas sem perder o poder absolutista. Quem idealizou isso foi Voltaire, os países que aplicaram o despotismo esclarecido foi Portugal, Espanha, Rússia, Áustria e Prússia. O que é que eles têm em comum? Países capitalistas atrasados, países que não tinham passado por revoluções liberais, né? quem passou por revoluções liberais de destaque à Inglaterra e posteriormente à França. Então, foi uma forma de evitar as revoluções. Então, aqui a gente tem um quadro só para informar que esses destas esclarecidos ou soberanos esclarecidos, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, José II da Áustria e Marquer de Pombal, que era o primeiro-ministro, em Portugal, foram reis que realizaram reformas de cunho-luministas para preservar as suas monarquias absolutistas. A título de exemplo, a gente poderia dizer que na Áustria nós temos o fim da servidão, a liberdade de imprensa, na Rússia o ensino leico e a criação de universidades, na Prússia, a eliminação das torturas e a criação do ensino obrigatório, em Portugal, nós tivemos o incremento à produção industrial e o combate à influência política da igreja, principalmente dos jesuítas, e na Espanha, a redução das torturas e a redução da influência da inquisição no país e a expulsão dos jesuítas. Então, veja, foram medidas reformistas, mas nenhum desses reis ou rainhas, eles perderam o poder absoluto, ou seja, foram monarquias que permaneceram absolutistas, mas que fizeram reformas em seus países, reformas que não aboliram a estrutura feudal. Ok? Um grande abraço, saudade de todo mundo, fique em casa e até a próxima, meus queridos.